Quero muito ir para o Canadá, Nath, em 2023. O que eu devo fazer? Vamos lá que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não conhece, eu sou a Nath Fernandes. Nesse canal eu compartilho várias dicas sobre estudo e trabalho no Canadá. E o vídeo de hoje é para dar algumas dicas de como se preparar para conseguir vir para o Canadá em 2023. Eu estou em São Paulo, participei de alguns eventos bem estratégicos da indústria de intercâmbio, colhi bastante informações. Porque nós já estamos sendo preparados, como agentes de intercâmbio, para a temporada 2023. A maioria dos colleges já anunciaram que as matrículas para 70 de 2023 já estão abertas. E a dúvida de muita gente, quando pensa no Plano Canadá, é conseguir visualizar essa linha do tempo. O que eu preciso fazer antes? Como que eu preciso me preparar para chegar no embarque, na data certinha, para assumir minha vaga no college. Então eu vou usar setembro de 2023 como um parâmetro e mostrar para vocês como é que a gente monta essa linha do tempo. Como é que a gente organiza com o aluno toda essa questão, mês a mês. O que ele precisa fazer? O que vem primeiro e o que vem depois? E espero que isso ajude vocês a tirar o Plano Canadá de vocês do papel. A principal coisa que vocês precisam agora se organizar, para quem quer ir em setembro de 2023, é com a data para aplicar o seu visto. O parâmetro que a gente usa é aplicar essa vaga seis meses antes do início das aulas. Então se você tem a intenção de começar em setembro, as aulas começam em média ali seis, sete de setembro, bem na primeira semana do mês. Então a gente já tira setembro da nossa linha do tempo. A gente começa a contar de trás para frente. Você precisa deixar agosto e julho como meses ali para se organizar para a mudança. Junho, maio e abril, três meses para o processo de visto. Ou seja, você precisa ir para a fila do visto no máximo até a primeira semana de abril. Para encaixar as 13 semanas que estão atualmente para o processo de visto. Mais esse preparo para a mudança. Chegar no Canadá, pelo menos 30 a 45 dias de antecedência. Para conseguir organizar sua rotina, tudo o que você precisa e assumir a vaga no colégio no início de setembro. A gente monta essa linha do tempo assim, de trás para frente. Se você tem então como meta que no máximo até final de março, vamos por aí 30 de março, é a meta para ir para a fila do visto. O que eu preciso fazer antes de março? Nós estamos agora em outubro, estou gravando esse vídeo em outubro. A gente tem outubro inteiro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Seis meses. O que fazer nesses seis meses, Nath? Se você precisa, por exemplo, de adequar o teu inglês para o colégio, prioridade máxima, inglês. Já tem que começar, tipo, ontem a fazer esse inglês. Se você precisa ainda terminar de organizar a parte financeira, fazer lá a continha que o governo pede. 10 mil por aluno, 4 mil para o cônjuge, 3 por dependente. Então você vai juntar a composição ali da tua família. Se é uma família, por exemplo, casal e um filho, 17 mil dólares. Tem que já ter esse dinheiro na conta até março do ano que vem. Então você tem seis meses para organizar tudo isso. Outro ponto muito importante. Quando você vai para a fila do visto, você precisa mostrar para o governo os quatro últimos meses de movimentação financeira. Tanto na conta bancária, se você tem recebimentos via olerite, se você tem uma empresa e tem contratos. Precisa mostrar esse faturamento dos últimos quatro meses. Tudo é os últimos quatro meses. Logo, você já precisa se organizar a partir de dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Para ter esses quatro meses de organização financeira. E em março, ser capaz de colocar tudo isso no seu processo. Então entenda que essa linha do tempo, quando a gente pensa, setembro e ano que vem está tão longe, né? Mas na verdade está no deadline bem certinho. Para que o aluno consiga se organizar com o inglês, a parte financeira, a aplicação para o visto. Essa espera para o visto chegar e, consequentemente, preparação para o embarque. Então é essa a linha do tempo para setembro. Uma linha do tempo aí de 11 meses, super confortável. Que dá para a gente organizar muito certinho o tempo que o aluno vai precisar fazer no inglês. Organizar toda a parte financeira dele. Escolha do curso com calma e embarque com calma. Conforme for passando os meses, novembro, dezembro, essa linha do tempo vai ficando mais curtinha. E aí que entra a questão toda de ter um planejamento de intercâmbio muito bem estruturado. Antes de começar a tirar a grana do bolso para que o seu plano Canadá saia do papel. Então é exatamente assim que se monta uma linha do tempo. Então se você está aí com essa ideia de ir em setembro de 2023, saiba que a hora de se organizar é agora, tá? Esses 11 meses antes. Se você já tem o inglês, já está com a parte financeira organizada, ok. E aí você tem seis meses aí de gap para fazer o seu processo de visualizar na frente com mais calma. Mas se você ainda precisa se preparar, está na hora então de se organizar com tudo isso. E aí, antes de encerrar esse vídeo, vocês vão ver que eu estou gravando no Brasil, né? Foi muito bom ter ficado aqui. Fiquei 40 dias, gente. Já estou indo embora para a calma dessa semana. Foi muito bom para eu ter participado dos eventos. Não consegui fazer nenhum encontrinho com inscritos do canal, nem do Instagram. Porque foi muito corrida a rotina. Eu não parei de trabalhar. Eu vim para o Brasil com toda a minha rotina como ela é. Então, eu não consegui ter dias de folga. O que eu vou conseguir tirar agora é esses dois dias antes do embarque. E realmente não vou abrir a agenda. Eu vou ficar mais perdendo a minha família. E depois embarcaremos para Calgary para curtir o inverno. Mas foi extremamente gratificante estar aqui. Como eu falei, a gente acaba sendo preparado para essa temporada 2023. Pude participar de eventos com várias escolas-chave do meu portfólio. Que eu consigo ter mais conhecimento e mais propriedade para realmente falar para o meu aluno o que é melhor, o que não é, qual é a região que é melhor para o perfil dele. Então, isso foi assim, extremamente importante. Estou me sentindo com as baterias recarregadas para voltar para Calgary com força total a começar essa temporada 2023 da melhor forma possível. E com várias e várias e várias novidades na bagagem para compartilhar com vocês os próximos meses. Então, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você conhece alguém que está aí se planejando, está ainda patinando com essa coisa da linha do tempo, o que fazer, como fazer, manda esse vídeo para a pessoa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like. Compartilhe esse conteúdo sempre que você achar interessante. E se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder, te ajudar. A gente volta no próximo vídeo. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho